Apoio Cielo. Informação e tecnologia para impulsionar o seu negócio. Olá, eu sou o Lourival Santana. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. Uma tentativa de incursão e golpe de Estado na Venezuela deixou oito mortos e ao menos treze detidos, entre eles dois ex-integrantes das Forças Especiais do Exército Americano, chamados de boinas verdes. A operação fracassada envolveu 60 combatentes que partiram da Colômbia e tentaram desembarcar na costa venezuelana. Mas os motores das embarcações falharam e eles acabaram interceptados pela guarda costeira venezuelana. O jornal do Washington Post publicou o que parece ser o contrato da operação feito entre o líder da oposição Juan Guaidó e a empresa de segurança Silvercorp. O consultor Juan José Rendon, aliado de Guaidó, reconheceu a CNN Espanhol ter contratado a Silvercorp para uma consultoria sobre como prender líderes do regime venezuelano indiciados nos Estados Unidos por narcotráfico. O presidente Nicolás Maduro está usando esse caso como prova de que os Estados Unidos estão tentando derrubá-lo, mas o governo americano nega envolvimento. Aqui no estúdio está comigo o venezuelano Flavian McDonald, que mora no Brasil desde 2017, trabalha com TI, com tecnologia da informação. Começou aqui em São Paulo, agora está no Rio de Janeiro, né Flavian? Flavian, gostaria que você me contasse em primeiro lugar como você chegou aqui ao Brasil, por que que você veio para cá em setembro de 2017 e como é que está a sua vida aqui também? Muito obrigado pela invitação. Então, a gente tomou a escolha de vir para cá por causa de que em Venezuela é simples como que não dá para morar. É difícil a gente ter um futuro lá, então é muito mais fácil, muito melhor sair do país e procurar ajudar a família que fique lá. Você já trabalhava com tecnologia da informação lá? Eu sou engraçado de engenharia de sistemas lá, que aqui seria engenharia de processos, mas lá eu tinha que me virar dando aulas de inglês e fazendo outras coisas, porque começando por pouco a pouco não dava, o salário não dá para você morar, nem comprar comida nem nada. E você já conhecia alguém aqui no Brasil? Não, realmente. Você veio com o seu marido para cá, o Eduardo? Sim. Que está aqui no estúdio com a gente, inclusive. Flavian, e você não conhecia ninguém, veio direto para São Paulo. E aí, você tinha um dinheiro para ficar um tempo? Como é que foi a história? Então, a gente começou a coletar dinheiro de qualquer jeito, vender micro-ondas, vender geladeira, vender qualquer coisa que a gente estivesse lá. Trabalhar fazendo um curso online e pegar um ônibus de lá para a fronteira e depois um avião. Aqui em São Paulo, a gente trabalhou como... Trabalhou em hostais. Hostels? Em hostels várias vezes. Como pousadas, assim, hotéis simples, né? Pois é. Você trabalhava em restaurante ou algo assim pela comida e pelo... Trabalhava em vários hostels. O primeiro foi aqui na Rebouças. Certo. Ah, sei qual é. Conheço esse aí. É. Foi super bom. E foi maravilhoso. Lá a gente aprendeu a falar português e conheci um monte de pessoas. Isso foi por um site que tem um nome que se chama Warpackers. Eles oferecem oportunidade para viajar e trocar trabalho por teito. Aham. E a gente acha tão difícil viver no Brasil. Nós que somos brasileiros. Você encontrou um ambiente razoável para trabalhar e encontrar trabalho aqui, etc? Então, a gente veio também procurando trabalho na mesma empresa de lá. Porque é uma escola transnacional de línguas. E aí a gente conseguiu entrar depois de três meses. No primeiro momento, a gente chegou com menos de 100 dólares, eu lembro. E se virou. Bom, a gente vai passar agora para Brasília. Vamos conversar com o nosso repórter André Spigariol sobre a situação da Venezuela e principalmente a relação com o Brasil. André, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao CNN Mundo. Muito bem, nós tivemos um pequeno problema operacional. Já estamos de volta e vamos seguir ao vivo aqui com o CNN Novo Dia nesta manhã de segunda-feira. Pedimos desculpas a você. Já vamos retornar à Brasília com imagens ao vivo. O presidente Jair Bolsonaro tem a imagem para a gente. Olha lá, o presidente parou para conversar com os apoiadores nesta manhã de segunda-feira. Hoje o...